Prefeito do município de Maruim, em Sergipe, é condenado pelo Superior Tribunal de Justiça por improbidade após contratações ilegais. De acordo com o Ministério Público de Sergipe, Jefferson Santos de Santana celebrou 280 contratos temporários de trabalho sem concurso, aumentou indevidamente o número de cargos comissionados do município e nomeou 22 parentes para cargos na Prefeitura. Para o Tribunal de Justiça do Estado, a contratação temporária de servidores e a prorrogação sem concurso são amparados por lei municipal e, por isso, não configuram improbidade administrativa. A Justiça Estadual também considerou que as medidas foram adotadas para que a população não ficasse sem serviços essenciais de saúde, educação e segurança. Mas o relator do recurso no STJ, ministro Francisco Falcão, ressaltou que a jurisprudência da Corte entende que não se exige comprovação de enriquecimento ilícito ou de prejuízo ao erário para configurar a improbidade administrativa, apenas a ciência da ilegalidade e a prática de conduta que não obedeça à obrigatoriedade do concurso. Assim, a segunda turma condenou o prefeito pelo ato de improbidade e determinou o retorno dos autos para o Tribunal Estadual fixar as sanções.